Agora o Carnaval, mais duas escolas de São Paulo escolheram o samba-enredo do Carnaval 2011. A Unidos do Peruche, que é o grupo especial no ano que vem, escolheu o samba de Toninho Penteado, Nascimento, Alex Lima e de Paula, entre as quatro letras finalistas. A escola tem como enredo o centenário do Teatro Municipal de São Paulo. A Vai Vai canta em 2011 o samba-enredo de Afonsinho Bebê, Zeca do Cavaco, Ronaldinho Fundo de Quintal e Fábio Henrique. A letra foi escolhida entre três finalistas. A escola homenageia o maestro João Carlos Martins e a nova madrinha da bateria é a cantora Maria Rita. Doze escolas do grupo especial já definiram o samba-enredo do ano que vem. Só a Mancha Verde e a Império de Casa Verde ainda não anunciaram as letras escolhidas.